Maravilhosa! É isso aí! Isso aí! Obrigado, obrigado! Agora... Vou jogar um dance Mas sem suíte, por favor Sem suíte É muito fácil É muito fácil Eu não sei o que você sabe Obrigado! É isso aí! 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 Eu tinha querido o filme mesmo ela Eu conheci esse cabeludo aqui E essa galera aqui da frente Da frente de um amigo Márcio Corvo Não sei se ta ai Vem Que sei E essa musica Ela virou como um Grito de guerra Então eu quero ver esses filha da puta ai Cantar junto com a gente Sem cair no escala É Cato Sim Você correu tantas vezes A graça e o fantasma Que teu covarde não souberam nem a outra E assustar Já me sou empurralado No meio de toda chuva Em uma porra louca Foi capaz de se molhar Então Bota pra fudê Bota pra fudê Seu brilhante Derrapado Não há muito o que fazer Bota pra fudê Bota pra fudê Seu brilhante Derrapado Não tem nada Pra perder Pois essa Estampada em sua face Você pegou a vida inteira Pra encontrar Até uma estrada que Que vale a pena Levado tudo Antes de você chegar Então Bota pra fudê 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 Seu brilhante Derrapado Não há muito o que fazer Bota pra fudê Bota pra fudê Bota pra fudê Se você não quer ou nada Não tem nada Bota pra fudê 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 Comando Amor